Começamos esse vídeo no Majestic Café, que é um café totalmente vintage, muito gracinha, e eu não vou dizer que as coisas lá são baratas, mas valeu super a experiência. O dia começa com uma boa xícara de café, para depois já emendar o almoço. Esse é o nosso lugar do almoço de hoje, que é a casa velha da aldeia. A gente veio até uma aldeia de verdade. Pegamos umas punhas pequenas, que o carro quase não passa, e vamos almoçar aqui hoje. É um lugar super tradicional. E pelo que a minha mãe disse, parece que para você conseguir uma reserva, você tem que fazer a reserva com uma semana de antecedência. E que é super pequenininho, acho que tem quatro ou cinco mesas lá dentro. Então é bem difícil de conseguir. Esse foi um dos lugares mais fofos que eu já vi. Parecia de fato uma cidade cenográfica de novela, sabe? Um lugar super aconchegante e tudo de pedra. O teto era bem baixinho, tinha que tomar cuidado para não bater a cabeça. Aqui, ó, a cabeça. Quase pega. E assim que chegamos lá dentro, a gente viu que tinham poucas mesas. E só se tem a oportunidade de comer nesse restaurante marcando o horário. Tomamos um vinho, que é a produção deles, e era delicioso. Para vocês terem uma noção, o meu padrasto levou uma caixa desses vinhos para casa. O que é isso aí? Isso daqui, esse aqui é o bacalhau na telha. O bacalhau é uma posta, a parte de cima do bacalhau, a parte mais grossa do bacalhau. Isso aqui é grelhos. É uma telha. A todo respeito é grelhos. E aqui é batata de amor. Hoje é um dia diferente, porque eu estou dando um rolê sozinho pelas ruas de Porto. Sem saber muito para onde ir. Na verdade, eu tenho um destino principal, dois, que eu quero ir. Um deles eu estou a caminho agora, que é um brechó. Só que eu estou indo andando, 40 minutinhos de caminhada. E no caminho disso, vamos descobrindo as coisas que tem por aqui. Ali perto da casa da minha mãe tem o Jardim da Retunda da Boa Vista, que é meio que um marco e é um excelente lugar para se nortear quando você se perde. Uma das coisas mais bonitinhas de Portugal era que você está numa rua normal e, de repente, você achava um casarão. E alguns deles são até abertos para visitação de vez em quando. Uma dica para você que quer viajar e que é dessa sensação Europa de filme. Essas coisas que a gente sabe que não existem, né gente? Que é tudo romantizado nos filmes. Eu indico que você faça uma playlist com as músicas que você sente que tem a ver com esse ambiente que você quer e com a sensação que você quer sentir. Eu, por exemplo, fiz uma playlist inteira aqui que eu quero mostrar para vocês com músicas de filme. Inclusive, está tocando aqui agora no meu ouvido. Eu tive que tirar porque eu não consigo falar e ouvir ao mesmo tempo. E aí, se você tem a sensação de que uma música X é para um tipo de lugar, uma música Y é para outro tipo de lugar, quando você entrar nesses ambientes, coloque a música que você acha que combina. Meu Deus, uma gaivota gigantesca. É um Rottweiler. É um Rottweiler. É um bicho enorme aqui, um Rottweiler. As gaivotas são muito sociáveis aqui, viu? Mas voltando à dica. Deixe essa sua playlist no aleatório. Para você se surpreender com as músicas que você mesmo selecionou. Nas ruas é muito fácil você encontrar loja de arte, antiquários. E eu já falei para vocês o meu amor por essas ruazinhas, né? O meu destino principal era ir de novo no Montpère Vintage. Que é aquele brechó que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. As roupas são muito fofas e o preço vale super a pena. Se você não converter. Bom, passei no brechó que eu queria passar. Não achei nada de bom. Passei num outro antiquário. Não filmei porque estava ouvindo música, estava entretido. Não tive tempo de filmar. E comprei presentinhos. Coisinhas bonitinhas que vou entregar para pessoas especiais. Agora eu estou um pouco cansado. Minha coluna deu uma pegada agora. Porque, né, tenho dorzinhas na coluna. Então estou um pouquinho cansado. Quero ver se eu acho um café, algum lugar para sentar. Tomar um cappuccino. Tomar um negócio, comer um negocinho. E depois acho que já vou me encaminhando para casa. Mas eu acabei de achar um outro ponto triste. O que é o Teatro Nacional São João. Uma coisa muito impressionante aqui é que você está andando nas ruazinhas. Mas de repente você vira, aí você sai num ambiente um pouco mais aberto. Com um lindo palácio de pedras, cheio de história. Então isso é muito bonito, assim. Você acha umas surpresas no meio do nada. Agora eu vou atrás do meu café, né? Está na hora. Ô, gente. Não deu para mim, viu? Aqui, ó. Comprei uma florzinha, mais um presentinho. Mas não consegui. Eu não consegui nem parar para ir no café. Estou com dor, muita dor do pé. Eu estou com uma dor na lombar. Eu estou toda fodida. Então eu já voltei para casa. Vou tomar um café aqui em casa mesmo. Ver se depois eu acho um cafezinho no meio da semana para tomar. Mas agora não deu. Foi muito gostoso passear por aqui, mas foi muito cansativo. Me dei conta de que as coisas não são tão perto assim, não. Andando. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!